Hoje a cor proibida é cinza Tem que comemoração, a placa de 100 mil que chegou Sério mesmo, obrigado vocês, tá? Mas vamos tentar chegar a um milhão Mas antes, deixa o seu like e se inscreva aí, tá? Em dois segundos Um, dois E aí, conseguiu? Bora lá pro WhatsApp Jungle Hall agora, gente Nossa, vai ser muito simples Porque aqui não tem muita coisa cinza, não Tem skin, tem tudo Mas cinza não tem Meu Deus do céu Nossa, gente, foi quase Meu Deus, eu tô com medo danado Como é que eu posso aqui? Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, achei que não dava padrão pra passar Nossa, Deus Não encostamos em ninguém Não fizemos nada Tá muito simples, gente Tá muito simples mesmo Agora eu vou dominar a bandeira aqui Porque o negócio tá difícil Falou nada